Fala, fala galerinha da SemboQN, aí galerinha, novidade aí ó, filho do Nickelode, tá? Top demais, curtinho, caldinha completa, trilhack, machinho, tá? Quem quiser, tiver real interesse aí galera, vem que o negócio é bom, tá top demais, o cachorro tá quadrado, o focinho galera, o tem, uma coisa mais linda do mundo, então a gente tá aí com o primeiro machinho, né? São dois machos e três fêmeas dessa ninhada, ele vieram cinco filhotes, então é isso aí, vamos tá mostrando agora o segundo, fala, fala galerinha da SemboQN, aí, segundo machinho aí, tá? Top demais, trilhack, caldinha completa, joguinho grosso, tá? Filho do Nickelode, galera, nosso, nosso Nana aí, que é bem aí pra somar, muito pequeno, cachorrinho, muito top galera aí, caldinha, completinha, tá galera? Então, dog de qualidade, quem quiser fazer reserva, pode fazer, pra garantir, só tem dois machos e três fêmeas, então vamos que vamos, a SemboQN, realizando o sonho galera, é isso aí, vamos por, agora pra primeira fêmea. Fala, fala galerinha, aqui, tamo aqui ó, primeira fêmea, tá? Top, muito pequena, caldinha completa, tá? Então, olha, olha que pintura galera, pintura, 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 pintura. Então, quem quiser, genética, né? Qualidade, preço, vem aqui na SemboQN. Então, fazendo uma mega promoção já aí, tá? Fazendo reserva, dia da páscoa chegando, então, não fique de fora. Vem aqui adquirir um doguinho, pra levar alegria pro celular, e vai ter qualidade, estrutura, que é o melhor, né? E o melhor que é o preço, então, vem que vem, a SemboQN, realizando o sonho. Vamos agora, pra segunda fêmea. Fala galera, no Sérgio, olha que pintura, galerinha, segunda fêmea, Trililac, top, filha do Nickelode, Nickelode, tá produzindo sua máquina, galera. Marca o focinho, geradinho, quem gosta de cachorro assim, então, vem que vem, vai ter genética, qualidade e o melhor que é preço, não fique de fora, galera. Mega promoção do dia da páscoa, hein? Vamos presentear aí, seu namorado, sua namorada, sua mãe, né? Então, vamos que vamos, galera. Tá aí, ó, fêmea Trililac, número dois. Fala, fala, galerinha do SemboQN, terceira fêmea do SemboQN, filha do Nickelode, nosso nano aqui do canil, produzindo muita qualidade genética, né? E o melhor que é tamanho, né? Olha a cabeça, bem quadradinha, tá? Cachorrinha top. Então, galera, não fica de fora, não. Estamos botando a mega promoção em dia da páscoa, né? Presentear seu pai, sua mãe, né? Sua namorada, seu namorado. Então, vem que vem a SemboQN realizando o sonho. E é isso aí, galera. Não fica de fora dessa mega promoção, tá? A SemboQN realizando o sonho. Temos três fêmeas, tá? Só três fêmeas só e dois machinhos. Então, corra, faça sua reserva, que já já vai estar liberado, né? Pra você levar pro celular. Então, é isso aí. A SemboQN realizando o sonho. Fui! A SemboQN. Tchau, tchau.